Parece um pouco longe Só uma coisa que eu tenho que fazer Deixou um gancho no final do primeiro episódio Que é muito maneiro E vai levar para a crise nas infinitas terras Esse episódio deixa Uma pessoa muito empolgada E ao mesmo tempo meio angustiada Com os acontecimentos da série Bom galera o episódio começa novamente Como a série começou Quando o Oliver é resgatado Lailie Yu E você pensa que vai recomeçar Vai mostrar como tudo começou novamente Mas não tudo tem uma explicação Ao longo do episódio a gente vai descobrir isso E quando O pessoal que estava lá no navio Encontra o Oliver A gente tem uma referência bem maneira Que é a máscara do Batman Ao invés da máscara do Ex-Terminador Da máscara do Batman Mas tudo tem uma explicação Calma que eu vou falar sobre isso Quando o Oliver Chega em Starling City Nós vemos que a Moira Queen está viva E está casada com o Malcolm Merlin Assim como o Tommy Merlin Também está vivo E nos é revelado que o Oliver está Nada mais nada menos Do que na Terra 2 A gente descobre então Que o Oliver ele recebeu uma missão Do monitor Para agir nessa Terra E ele não pode interferir em muitos momentos Da história dessa Terra E a gente descobre que também O Adrian Chase é o Arqueiro Verde Na Terra 2 atualmente Porque antes era o Robert Queen Só que atualmente o Arqueiro Verde É Adrian Chase E a Laura da Terra 2 Ela encontra o Oliver E pergunta o que diabos ele faz Na Terra dela E ele conta que ele recebeu a missão De agir na Terra 2 Com o comando do monitor Logo depois nós descobrimos Que o Arqueiro Negro Nessa Terra é na verdade Tommy Merlin O grande amigo de Oliver É o grande vilão Desse primeiro episódio E ele tem um plano que é Assim como o de Malcolm Merlin Na primeira temporada Destruir os Glades Para quem não sabe o que são os Glades Os Glades são a parte pobre Da cidade de Starling City Então Assim como na primeira temporada O plano do Malcolm Era destruir os Glades Com uma máquina de terremotos E o plano do Tommy É exatamente igual O do Malcolm Merlin Assim o Oliver tenta Convencer o Tommy A não destruir os Glades E que ele iria se arrepender muito No futuro E é isso que acontece O Oliver consegue Convencer o Tommy A não destruir os Glades E bom O Tommy tem uma redenção No final do episódio Ele pede Inclusive ele chega A se desculpar Com a Moira E o Malcolm O que eu achei Ficou bem legal Esse Tommy vilão Ele como Arqueiro Negro Ficou bem interessante O que eu também achei Muito legal Foi a interação Entre Oliver Queen E Adrian Chase Já que ambos são Arqueiros E na verdade O Adrian Ele não chegou A se chamar de Arqueiro Verde No momento Ele apenas se chama Se eu não me engano Como Capuz Só que O Oliver dá um conselho A ele Para ele começar A se chamar de Arqueiro Verde Inclusive Ele tem uma cena Bem legal Com a Laurel Que ele diz que Essa terra A terra 2 É muito sortuda De ter o Adrian E ela como heróis Outro ponto Muito curioso Desse episódio Da oitava temporada De Arrow É que tem boas referências Ao Batman Primeiro é aquela cena Da máscara do Batman Em Lian Yu E a segunda É a menção De Adrian Chase A Bruce Wayne Nessa Nessa Season Premiere De Arrow Ou seja Eles estão tentando buscar Se aproximar mais Da cultura Do Batman Assim como eles estão fazendo Bastante na série Da Batwoman E no final do episódio A gente tem uma reviravolta Bem grande Que é A Terra 2 Sendo destruída Galera Isso mesmo Os personagens que a gente conhecia Como a Jessie Quick O Harrison Wells E esses personagens Que foram apresentados No primeiro episódio Da oitava temporada De Arrowing Infelizmente Eles já estão mortos Provavelmente É o Anti-Monitor Já consumindo Os universos Do multiverso Do Arrowverse Pelo universo de Antimatéria Os únicos a escapar Da destruição da Terra 2 São o Oliver A Laurel Da Terra 2 E o John Deagle Da Terra 1 Que inclusive Ajudou o Oliver Nessa missão No primeiro episódio Da oitava temporada Ele também foi pra Terra 2 A procura do Oliver Outra coisa Que eu queria mencionar Aqui no vídeo É que o traje De John Deagle Ele ganhou um novo traje Provavelmente Eu acho que foi o Cisco Que fez esse novo traje Pra ele Mas eu acho Que esse traje É uma referência A Lanterna Verde Até porque esse traje Tem luzes verdes E o couro dele É verde Então acho que eles Estão tentando Se aproximar mais Do Lanterna Verde No Arrowverse Enquanto isso galera No futuro A filha do Oliver Conhece o irmão Do Connor Hawke Que é o John Deagle Jr Que no futuro É o líder Da gangue do Exterminador E eles conseguem Encontrar a gangue Do Exterminador Estavam torturando o cara lá Só que o John Deagle Jr Consegue escapar O que eu acho Que ele vai ser O grande vilão Desses flashfowards Da oitava temporada De Arrow Eu acho que ele vai ser O principal antagonista Dessa parte Do futuro de Arrow Então galera Esse é basicamente O resumo Do primeiro episódio Da oitava temporada De Arrow Eu gostei muito Do episódio Eu estou bem empolgado Pro restante dessa temporada Já que é a última Ela vai trazer muitos personagens Já conhecidos da série Resgatar personagens Do passado Bem queridos Pelos fãs Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu like No vídeo E se for novo aqui Se inscrever no canal Até o próximo vídeo galera Fui!